Momento Mariano Oração a Nossa Senhora do Cabo Espinchel Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida e esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Senhora do Cabo, Padroeira e Mãe Nós vos bendizemos e vos louvamos Queremos com todo o fervor De que somos capazes Fazer as nossas as palavras do anjo e de Santa Isabel Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus E agora, Santíssima Mãe de Deus Ao vosso amparo e proteção Nos acolhemos e vos entregamos Tudo e quanto somos E tudo quanto temos Com toda a nossa confiança Com que os filhos se entregam à sua mãe Guardai hoje e pela vida além A nossa existência sobre o vosso manto sagrado Bem junto ao vosso coração materno Ficai ao nosso lado hoje e sempre No trabalho e no descanso Na tristeza e na alegria Nas lutas e nos desânimos da vida Ensinai-nos a amar E também a obedecer a Jesus Manifestando o nosso amor Na prática dos seus mandamentos Defendei-nos, ó Mãe, de todas as tentações Das armadilhas do inimigo Livrai-nos do mal em todas estas horas E nunca deixeis de estar presente Nos caminhos nossos Ó Mãe da Divina Graça Vós que foste sempre a nossa defensora Guardai os que vos amam E os que andam mais afastados Abençoai, Virgem Imaculada A nossa paróquia O nosso paroco Todas as famílias A igreja As comunidades E quanto nela trabalham Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém